Feriado prolongado é sinônimo de praias movimentadas no litoral norte. Se sobram turistas, falta segurança. Cenas como esta são comuns nas areias de São Sebastião. Apenas 17 bombeiros atendem as 30 praias do município. Os visitantes ficam preocupados. Tem muita criança nessa região e deveria ter mais segurança para as pessoas que frequentam a praia. Devia ter pelo menos um bote rondando de praia em praia, indo e voltando sempre o dia inteiro. Com cerca de 3 quilômetros de extensão, a praia de Juqueí está na lista das desprotegidas. Para oferecer segurança para os moradores e turistas, a própria comunidade resolveu agir. Nós começamos com um salva-vidas e atualmente são 5 guarda-vidas, todos eles habilitados pelo corpo de bombeiro. Além de socorrer os banhistas, os homens orientam os turistas para evitar as zonas de perigo. Ricardo trabalha aqui há 5 anos e tem muita história para contar. Oito pessoas na correnteza, um dia de finados, e tirei uma moça com vida. Graças a Deus, hoje ela está bem. Só que em São Sebastião, são mais de 50 quilômetros de praia sem atendimento dos bombeiros. E a falta desses profissionais faz vítimas. Só que na praia do Juqueí, mesmo com a presença dos salva-vidas particulares, uma pessoa morreu afogada neste ano. Apenas três praias da cidade têm presença diária de salva-vidas. Maresias, uma das mais badaladas do litoral, é uma delas. Questionados sobre o atendimento, os bombeiros não quiseram gravar entrevista, mas confirmaram a falta de profissionais para garantir a segurança em todas as praias.